Para a gente começar essa peça, vamos fazer uma contagem regressiva, vamos lá? Cinco! Uma salva de palmas mágicas especial, o Ailson! Parabéns, meu amigo, você está recebendo uma loucura de amor. Eu queria que você ficasse bem no meio da galera, Ailson. Isso. Junta todo mundo bem pertinho dele. Eu quero que ele realmente sinta-se abraçado por vocês. Quem está te dando esse presente com muito amor e muito carinho, merece uma salva de palmas, é uma galerinha. Palmas para o Carlos, para a Rosa e para a Juju! Palmas para a família! Palmas para os amigos! Como eu vou contar com a participação de todos, palmas para a galera! Maravilha! Palmas para a galera! O que é que é que é que é que é que é uma galeria? Eu sempre fui guerreira, mas foi de primeira. Me vi em defesa, coração perdeu a luta sim! Meus bebedeira, vida de sua beira. Quero sexta-feira estar contigo na minha cama, juntos com a ladinha. Me peixe a mocheteira. Sete na banheira, vou te dar canseira. Quero doente e sotaque. Parabéns, meu amigo, por ser tão amado, merecedor dessa homenagem, por conhecer com tanto louvor o significado da palavra família, amor, amizade. Queria que vocês ficassem bem juntinho, aí eu queria desmaiar e não cair no chão. Eu sempre costumo dizer, meu amigo, que Deus escolhe a família pra gente. Os amigos são a família que nós temos o privilégio de escolher. E se você me permite, eu vou até dar um depoimento pessoal. Eu acho que tem tanta gente que às vezes você olha o Facebook da pessoa, tem lá uns 5 mil amigos. Mas aí você não tem dois pra contar um segredo. E a gente tá fazendo essa homenagem pra você, e acho que deve estar faltando alguma galera, que você marcou um horário, o pessoal não chegou, e por isso que a gente marcou um pouquinho mais tarde. Mas as pessoas que estão aí, estão representando realmente os seus amigos. Parabéns de verdade. Parabéns de verdade por você ser tão amado, merecedor dessa homenagem. E geralmente quando eu chego com o carro, a primeira reação que as pessoas têm é olhar pra mim, pro meu carro e pensar assim, ai meu Deus que mico, que vergonha. Não é assim? Se eu recebo um negócio desse, eu mato. E por aí vai. Só que esse tipo de homenagem não é qualquer amigo que recebe. Essa é a diferença. Esse tipo de homenagem que recebe é o amigo. Por isso meu amigo, recebo essa mensagem de braços abertos, que foi dessa forma que todos os seus amigos estão te dando esse presente. Parabéns por ser tão amado, merecedor dessa homenagem. Eu não ia falar, mas como meu nome é Nelson, nome de fofoqueiro, eu vou falar. Tô pedindo pra vocês ficarem bem juntinhos, porque amanhã você vai estar famosinho. Esse vídeo vai estar no YouTube e no Face. Então todo mundo bem juntinho do Ayrson e receba essa mensagem, meu amigo, com muito carinho, de todos os seus amigos pra vocês. Hoje estamos aqui para te desejar um dia feliz. Pois hoje realmente é um grande dia. Afinal de contas, mais 365 dias se passaram na tua vida e com eles vieram novos sonhos, novas conquistas e também novos projetos de vida. Faz alguns anos que Deus te enviou à terra para iluminar a todos com a tua presença. E neste dia, mais que especial, que evidencia a tua chegada ao mundo, palavras não bastam para te homenagear. Você é uma obra preciosa que Deus criou e revestiu com muitas e boas qualidades. Uma grande pessoa que admiramos e queremos muito bem. É muito bom saber que você existe e que podemos contar com você caminhando ao nosso lado, presente em nossas vidas. Que você caminhe sempre em busca do sucesso, alcançando um futuro amplo, se aperfeiçoando e prosperando ainda mais. Obrigada por você fazer parte de nossas vidas. Te desejamos simplesmente feliz aniversário. Uma salva de palmas, o nosso homenageado. Eu queria que vocês viessem só um pouquinho mais para cá, pessoal. Aí está legal, aí está joia, aí está joia. Isso. Porque aí eu consigo filmar vocês melhor. Mas fica mais pertinho do Ailson. Isso. Só para não ficar muito pertinho da porta, para eu poder filmar vocês. Isso. A dedicação para te dar esse presente, ela foi tão intensa, foi tão especial, que eu tenho um recadinho para você. Como diz a canção, amigo é para se guardar. E do lado esquerdo do peito, dentro do coração. E é onde você está. Dentro dos nossos corações. Porque um homem especial merece uma homenagem especial. Um amigo, um parceiro, um companheiro. Uma pessoa que merece, e muito, ser feliz. Quando pensamos em te dar esse presente, a nossa ideia não foi fazer você se sentir o homem mais envergonhado da Zona Leste. Muito pelo contrário. A nossa ideia é, sim, fazer você se sentir o homem mais amado do universo. Um amigo. Um amigo que aprendemos a amar, respeitar, confiar e admirar. E essa foi a forma que a gente encontrou para te dar um presente que ficasse, sim, para sempre. No seu coração e na memória de todos. E continue assim. Do jeito que você é. E nunca deixe esse sorriso. Porque é ele que nos ilumina. É ele que nos deixa cada vez mais felizes. Aílson, feliz aniversário. Amamos você. Pode bater palma aqui, né? Cadê meu amigo Carlos? Vem cá, Carlinhos. Chega mais, Carlinhos. Palmas para o Carlos. Vem cá, Carlinhos. Não importa se é um discurso, se são três palavras. Mas olha para esse amigão aí e fala o que vem do coração. Vamos para o Carlinhos! Aílson, você merece tudo o que merece. Obrigado, Aílson. Parabéns a você. Vai lá e dá um abraço no parceiro. Pode bater palma aí, pessoal. O Carlinhos falou que vai fazer promoção de cerveja. Uma é 15, duas é 30. Ai, caramba. Eu deixo o microfone aberto para quem quiser vir aqui. Desejamos um feliz aniversário. Quem vem? Vem, amiga. Uma salva de palmas! Aílson, meu gato. Te conheço mais pouco tempo. Nós te amo de coração conhecendo muito mais. Felicidade para vocês. Pode bater palma que ele merece. Vem, amiga. Vem cá, vem pertinho. A salva de palmas, pessoal. Não é mais pertinho de mim aqui, amiga. Gente, ficou lá, né? Parabéns! Ele sabia que eu amo ele, não precisa falar toda hora também, né? Mas salva de palmas, pessoal. Será que o nosso homenageado tem que fazer um discurso? Vem cá, meu amigo. A voz do povo é a voz de palmas. Vamos, vai, Ilson! Chega mais pertinho aqui, meu amigo. Queria que você agradecesse esse presente. Seus amigos que aprontaram pra você. Vou te dar uma moral, quer ver? Vamos, vai, Ilson! Vamos lá, Ilson! Só agradecer mesmo ao Carlos, a Bíblia, a Fátima, a Palma, a Cássia, as meninas, a Magno, a Rosa, enfim, a todos, né? Meus amigos do coração mesmo, todos, sem exceções. Amo todos vocês. Beijo, amo muito, beijo! Pode bater palmas, que ele merece, pessoal. Opa, vem mais pertinho aqui. Como pessoa especial, mora também no coração de cada um de nós. Nós queremos também agradecer por você ser essa pessoa maravilhosa que você é. Que Deus te conserve, te dando muitos anos de vida, muita saúde, paz e prosperidade. Felicidades pra você. A gente vai bater palmas, que ele merece. Vai lá e dá um abraço do amigo. Aê! Valeu, obrigado, obrigado. Aí, eu só queria que você ficasse bem no meio da galera aqui agora. Todo mundo bem juntinho. Junta bem, pessoal, porque... Nesse momento... Essa é pra você. E vamos cumprimentar o nosso homenageado, pessoal. Cumprimentando a Ilson. Afinal, não é todo dia que você recebe uma loucura de amor. Cumprimentar o nosso homenageado, pessoal. 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 Tudo mundo bem juntinho. Quero que ele realmente sinta-se abraçado por vocês. E quem souber, solta a voz. Quero ouvir Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez E por aí o seu vaga Então como é que é É É Batendo palmas bem forte aí pessoal E aí Música Música Parabéns, Ailson, por ser tão amado, merecedor dessa homenagem, por conhecer com tanto louvor o significado da palavra amizade. E como eu sempre digo, pra você fazer uma loucura de amor, você não precisa estar com um monte de gente. Você só precisa realmente estar com pessoas especiais. E pra encerrar essa homenagem, pessoal, um abraço de família do Ailson! Música Parabéns, Ailson! Parabéns, Ailson! Música E é isso aí, galera. Mais um loucura de amor, aniversário de um grande parceiro, de um grande amigo. Aniversário do Ailson, aqui na frente do Bar do Carlinho. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Fui!